15 famosas que parecem ter descoberto o segredo da juventude Bruna Mombardi, 71 anos Gloria Pires, 60 anos Carolina Dickman, 45 anos Luciana Gimenez, 54 anos Ana Hickman, 43 anos Débora Bloch, 60 anos Juliana Paz, 44 anos Thais Araújo, 45 anos Angélica Huck, 50 anos Xuxa Meneghel, 60 anos Débora Seco, 44 anos Letícia Sabatella, 53 anos Sandy Lear, 41 anos Mariana Chimenez, 42 anos Alessandra Legrini, 53 anos Essas famosas se mantêm sempre joviais com o passar dos anos Se você acha que faltou alguma celebridade nessa lista deixe um comentário